Fala galera, Lucas do Floripão Casa aqui. Mais um dia em São Paulo e hoje é domingo. Então, mesmo tendo chovendo, mesmo a chuva não querendo nos abandonar, domingo é de lei, domingo é dia de postinho. E vocês viram no último vídeo, né cara? Mesmo em dia de chuva, São Paulo pode surpreender. Porque o último vídeo que eu gravei aqui, choveu pra caramba, mas ainda assim apareceu alguns carros incríveis. Então, tô com esperança, tô com esperança que hoje vai ser igual. Então, bora pro postinho e a gente segue daí ver o que a gente encontra. Galera, que loucura, velho. Isso aqui já é pra testar o coração do Porscheiro, porque a gente tem aqui um Exclusive Series. Essa aqui é uma edição especial do Porsche 911 Turbo, que o foco é uso de fibra de carbono. A gente tem fibra de carbono nas rodas, olha só. No capô, o cara tá acelerando ali, mas eu vou ter que continuar gravando, porque daqui a pouco eles já vão vazar. No retrovisor, na asa traseira, olha só. Nessa entrada de ar aqui. No detalhe, assim, é fibra de carbono até onde não puder mais. Esse carro é limitado a 500 unidades no mundo. Essa aqui foi feita, edição cap, foi feita exclusivamente pra América do Norte. E essa é a única do Brasil. A única Exclusive Series, feita pela Exclusive Manufacturer da Porsche, que é o programa de personalização, é o setor de personalização da marca. E ela é a única no Brasil, velho. Cara, é um carro feito exclusivamente pra América Latina. Ele nunca veio oficialmente pro Brasil. Esse aqui chegou por importação independente. Ou seja, é um carro muito raro no mundo todo e especialmente no Brasil. Que massa, né, cara? Muito massa ter esse carro por aqui. E desse lado a gente tem simplesmente o monstro, o Big Daddy, o GT2 RS. Olha essa dupla, cara. Vê se não é pra testar o coração do Porsche essa dupla, cara. Porque aqui a gente tem daí o GT2 RS, o Big Daddy, o monstro de pista, 700 cavalos, biturbo. Esse aqui tá com o Vizac Packs. A gente também tem todos os opcionais de fibra de carbono. Naquela pegada bem, bem, bem pra uso em pista mesmo. Enfim, a gente tem os bancos concha lá dentro, como vocês podem observar. O teto em fibra de carbono, as rodas de magnésio que são mais leves, a asa em fibra de carbono, cara. Isso aqui é o monstro. E esse é em 911, entre todos os 911. E essa cena aqui, hein, caraca, velho. Caraca, essa aqui foi... Desculpa, o cara tá acelerando, mas eu tenho que fumar rápido antes que os carros se despeçam aqui do posto. Porque essa cena tá em deboche, velho. Tá louco, cara. Tá louco. Galera, olha quem parou agora aqui no postinho. Hoje é o dia pra mexer com o coração do Porsche. A gente tem aqui um GT3 geração 992. Vocês já sabem, né? 4.0, 15, 10 cavalos, girador pra caramba. E esse aqui tá aí espetacular. Esse azul Gentian com as rodas em cinza e os freios de cerâmica com as pinças em amarelo. E esse aqui também é o speczão full, full, full race. Com a roll cage, os bancos concha e o teto em fibra de carbono que eu acho opcional animal. E, cara, esse carro no azul ficou espetacular, hein? Olha isso. E, cara, eu falo, cara, mesmo chovendo, os brinquedos não param de aparecer aqui em São Paulo. E parece que hoje é o dia das Ferraris e dos Porsche, porque só eles estão aparecendo. E aqui a gente tem uma que é clássica, né? Quem é da minha geração cresceu apaixonado por esse carro aqui, a 430. E essa aqui tá naquele spec clássico, aquele spec café com leite. Vermelho, com as rodas pratas e com a interna em verde. Não tem como errar, né? Com esse spec aqui não tem como errar. E ainda mais que a gente tá falando aqui de um V8 aspirado de 400... Cerca de 490 cavalos. Olha o V8 aqui, vamos dar uma espiada, né? Isso aqui é uma obra de arte, velho. Esse V8 aqui é uma obra de arte. E, cara, esse carro não tem como, né? Ferrari, mexe. Ferrari vermelha, mexe. Por mais que eu goste de Ferraris de cores diferentes, eu gosto bastante de ver Ferraris em cores diferentes. É inegável que quando a gente vê esse vermelhinho aqui, o coração bate mais forte. Ainda mais quem cresceu na época que esse carro aqui era novidade, né? Isso aqui pra gente é... Não adianta, velho. E esse aqui tá virando um clássico. Isso é que é verdade. E a gente sempre adquire um carinho muito especial pelos clássicos. Galera, olha quem apareceu hoje de novo aqui no postinho. Eu olho pra esse carro e a única coisa que me veio na cabeça é, cara, como ele é lindo, como ele é lindo. Como essa Huracan é linda, velho. De verdade, eu arrisco dizer que é uma das, senão, a mais bonita do Brasil. Até entre as Huracans ela se destaca. Essa cor, viola letéia, é debochada, cara. Eu queria que abrisse um solão pra vocês verem como ela fica bonita quando bate o sol. Carro. Pô, que carro incrível, velho. De verdade. Lembrando que aqui a gente tá falando do V10. Falei pra vocês no último vídeo, né? V10, aspirado, 640 cavalos. Esse carro tem a mesma mecânica da performante, que é a versão semi-pista da Mark I, né? Da Huracan Mark I. Essa aqui é uma Evo, então ela é a facelift. Facelift, já falei pra vocês várias vezes, é quando o carro recebe uma atualização de meia-vida. Então ela tem os para-choques atualizados. Ela tem o novo design de roda. Tem o para-choque traseiro também atualizado. Pode ver que mudou a posição dos escapos. Na Huracan os escapos são embaixo, que elas ficam bem no centro do para-choque. Também tem mais potência. 640 cavalos contra 610 da versão pré-facelift. E é... Cara... Pra mim, assim, ó. É um dos visuais mais legais da Huracan. Acho que a STO ficou incrível. A STO mexe mais comigo porque é uma semi-pista. É a semi-pista desse carro aqui. Mas essa aqui pra mim é um design muito, muito acertado. De verdade. Olha esse perfil desse carro. Não tem, cara. Esse carro... É perfeição. É perfeição. É lindo e lindo demais. E lembrando, a gente tem assim, o Huracan. O Huracan Performante, que é a versão semi-pista da Huracan original. E a gente tem essa aqui, que é a Evo. E a gente tem a STO, que eu mostrei pra vocês uma unidade aqui no Brasil. Que é a versão semi-pista desse carro, só que tração traseira. Eu sei que é meio confuso, mas é basicamente isso. E... Não sei o que dizer. Eu tenho vontade de filmar esse carro pra sempre, velho. Porque pra mim é uma das Huracans mais bonitas do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Ela molhadinha que tá especial, né? Galera, olha o que acabou de parar aqui no postinho. Os caras acabaram de lavar, velho. Então dá uma pena ele paradinho agora aqui na chuva. Mas hoje virou o dia, mesmo com chuva, o dia dos Porsches e dos Porsches semi-pista. É impressionante como tem Porsche semi-pista em São Paulo, velho. E como esses carros rodam. Porque mesmo em dia de chuva, já mostrei pra vocês o quê? Uns 3, 4 Porsches semi-pista hoje. Tá louco, cara? E esse aqui é, pra mim, um dos meus favoritos. Porque esse aqui é o máximo pra pista. O máximo de foco pra pista quando a gente fala dos motores aspirados. Vocês sabem que eu adoro Porsche, adoro 911 e adoro carro aspirado. Então esse aqui tem o 4.0 aspiradão, que eu sempre falo desse motor. Nesse caso aqui, gerando 520 cavalos. E como vocês podem ver pela asa gigante, o foco aqui é pista. E, cara, o carro ficou muito, muito bonito nesse preto com os detalhes em verde-limão. É um tipo de configuração que, normalmente, se alguém me falasse que ia fazer, eu ia torcer o nariz. Mas vendo aqui, pessoalmente, ficou bem legal, cara. A gente tem o detalhe em verde-limão do GT3 RS. Também na asa. Cara, ele pior que vira uma cena pornográfica esse carro assim, molhadinho. Tem o detalhe em verde-limão também nas rodas, olha só. Os freios de cerâmica. Na interna também, vários detalhes em verde-limão. Os bancos concha, o meio do banco todo em verde-limão. Olha que legal. Cara, e esse body kit agressivaço, né? Do GT3 RS. E esse realmente é um carro que mexe com o coração, velho. Cara, mesmo no dia de chuva, um negócio desse tá rodando. Essa cidade é loucura. Não tem o que dizer. Essa cidade é loucura, velho. E olha o que é esse carro, né? Olha o que é esse carro. Esse e esse mexe. Esse não tem como não mexer, velho. Olha as saídas de ar aqui. Aqui a entrada de ar bem agressiva, que é bem clássica na dianteira. Cara, esse carro, esse carro é deboche. Galera, olha o monstro que parou agora aqui no postinho. Simplesmente um V12, um Rolls-Royce Ghost. Esse é carro de patrão. Esse aqui é carro de quem tem dinheiro, velho. De quem tem esteve. Olha isso, velho. Parece uma nuvem rodando. Caraca, cara. É animal, né? Isso aqui é pra quem superou tudo já. Lá vai ele. Cara, olha a elegância que roda esse carro. Galera, olha o que parou agora aqui no postinho. Respeita esse 007 Feelings aqui. A gente tem uma BMW Z8. Uma de apenas 5.703 no mundo. E até onde me consta, 10 unidades no Brasil. Esse carro deu muito o que falar ultimamente. Porque teve uma unidade aí sendo anunciada na casa dos 2 milhões de reais. É 2.2 milhões de reais. E é que a gente tá falando de um V8, né, cara? Um V8 de 400 cavalos. E eu fico muito feliz de ver esse carro rodando. Porque pra mim, de verdade, é uma da, se não a BMW, mais bonita já fabricada. Ele tem esse visual meio retro, moderno. Isso era bem moda nessa época dos anos 2000. O pessoal tentava pegar os visuais clássicos e modernizar. Cara, carro super especial. Mas o que vocês acham? Vale 2 milhões? Galera, respeita esse monstrão que parou agora aqui no postinho. Esse é um velho conhecido nosso, né? A gente tá falando de um Viper ACR. Um de dois que existem dessa geração no Brasil, cara. Olha que negócio agressivo. Tamanho da asa, os pneus traseiros. Cara, que carro. Que carro animal, cara. Esse originalmente é um V10 aspirado. Mas aqui, essa unidade aqui tá com kit biturbe com câmbio sequencial. Velho, imagina o prazo que tem que ter pra tocar esse monstro, velho. Mano, olha esse visual, velho. O tamanho do capô pra armazenar o V10. Dizem, dizem rumores, tá? Que tá aqui na casa de 1.600 cavalos. Eu, particularmente, acho muita coisa. Mas, cara, um V10 com kit biturbo. Bom, talvez seja uma realidade. Mas animal, cara. O câmbio sequencial, olha lá. Velho, que carro. Que carro debochado. Esse visual é matador. Galera, essa é pra coroar o dia. Porque a gente tem aqui um Aston Martin Vantage. O que, por si só, já é super especial. Porque esse carro, velho. Olha, isso é uma obra de arte. Poucas marcas fazem visual que nem a Aston Martin. Só que, além disso, como vocês escutaram agora, essa aqui é a versão V12 de cerca de 573 cavalos. Olha o V12 ali. Cara, esse carro. Esse carro é demais. Tô muito feliz porque, de ver esse carro, também porque a Aston Martin tá voltando pro Brasil. Cara, pena que não dá pra ouvir ele dando uma acelerada nessa retinha aqui. Porque o ronco desse V12 da Aston é indescritível. Isso aí, galera. Mais um dia de postinho. Mais um dia de car spotting aqui em São Paulo. Hoje foi mais um daqueles dias que pareceu que não ia dar nada. Que a chuvinha tinha matado o dia. Mas, no final das contas, foi muito legal. Porque apareceram vários postos de anipista. O Viper. O Vantage V12, pra terminar, foi animal demais. Então, essa cidade é incrível, velho. Mesmo com chuva, ela surpreende. Então, tô ansioso pro próximo final de semana. Que eu vou ficar uma semana e pouquinho aqui em São Paulo. No próximo semana, a previsão de sol. Então, se com chuva foi assim, o que dizer da semana que vem, a hora que tiver sol? Já tô ansioso. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com a galera, como se não houvesse amanhã. Me deixa um comentáriozinho bacana aqui embaixo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho